Então, eu tô passando aqui bem rapidinho pra falar pra vocês, deixarem suas perguntinhas aí embaixo nos comentários desse vídeo, pra eu fazer um vídeo respondendo, tá? Então esse vídeo eu vou enviar ele agora mesmo, sem nenhuma edição, sem nada, tá? Mas é bem rapidinho mesmo, gente, é pra você deixar aí a sua pergunta, o que você quer saber sobre mim, que eu vou fazer um vídeo respondendo com a nossa hashtag, é... Ju Responde, tá bom? Beijo!